Boa noite pessoal, Marcelo do canal do Binance. Hoje eu tô com um probleminha aqui, eu vou... E eu encontrei a solução e eu vou passar a solução pra vocês aí, que também provavelmente um dia ou outro pode passar com esse mesmo problema, certo? O problema é o seguinte, quando eu chego aqui na parte da instalação do Windows 10, mas acontece que o notebook não reconhece o meu HD. Olha o que acontece aqui, ó. Cadê? Não tem? Mas eu sei que tem, ele tá com o NVMe lá, tá? Eu tô fazendo isso aqui no i3 de 11ª geração e ele simplesmente não reconhece. Então pessoal, eu achei a solução, é o seguinte. Eu vou entrar na BIOS, presta atenção se você tiver com esse problema, eu vou entrar aqui na BIOS, tá? Eu vou entrar em Configuration, eu vou entrar aqui, ó, no Intel, VHD Controller, VHD Controller. E eu vou deixar Disable. Quando eu deixo ele Disable, olha lá, já apareceu o HCI, que controla os HD, os SSD, controla tudo isso aí. Agora eu vou dar um Save, né? Salvar. E agora vocês vão ver aqui que ele vai reconhecer o SSD, tá? Logo de cara. Vamos lá então, vamos tentar novamente a formatação. Vamos ver se vai resolver a mesma o BOzinho aí. Vamos lá novamente. Olha lá, instalar. Aguardando. Torcendo pra que dê certo. Vou clicar aqui, aceita as termos. Tcharam! Tudo aí. Olha lá que maravilha, pessoal. Reconheceu? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido de muita utilidade pra você, ok? Até o próximo vídeo. Deixa seu like, não esquece. Ajuda a compartilhar, tá bom? Pro meu canal ganhar um pouquinho de relevância aí, que tá meio fraquinho. O pessoal não tá dando muito like. Até o próximo vídeo. Até mais.